A paz do Senhor, meus irmãos! E aqui é a Suellen. E a gente tá começando mais um vídeo nesse canal. Mais um vídeo nesse canal, um vídeo muito especial. Ah, João Pedro tá aqui, explodindo, né? Hoje é tour pela residência dele. Pela residência dele. Pelo quarto dele. Não, pelo quartinho dele, pelo cantinho que ele mais vai ficar. Olha lá atrás a bagunça. Bagunça, gente, de mudança, meu Deus. Enfim, hoje é o tour pelo quartinho. Então a gente vai mostrar pra vocês agora que eu já conheço, né, esse quartinho. Eu acho que nós, assim, acertamos. Deu boa. Meu Deus, vocês acertaram demais. Obrigado a todo mundo que não deu like pras férias escolher o tema do quarto. É, valeu, obrigada, gente. Até eu agradeço. Muito obrigado por não terem dado like naquele vídeo. É o que a gente fez. A gente fez sob a pressão de, será que ela vai gostar? Tipo, tem que impressionar ela. Tem que impressionar ela. Tem que ficar muito lindo, né? Ó, outra coisa. Eu tô bem falante nesse vídeo, né? Fala. Mas deixa eu falar um negócio pra vocês. A ideia do quarto não é ficar aquele luxuoso. Eu sempre falei pro Jefferson que eu queria um quarto... Prochegante, bonitinho. Já vou falar isso agora. Eu sempre falei pro Jefferson, eu quero um quarto clean. Eu não quero um quarto enjoativo. E outra coisa, eu quero um quarto que com o tempo ele vai crescendo e não vai ficar aquele quarto que, tipo... Exato. Ficou muito bebezinho e depois não vai dar pra mudar. Aqui, por exemplo, se você tirar algumas coisas, dá pra mudar todo o quarto, entendeu? Isso. Já foi. A gente vai mostrar pra vocês o que dá pra mudar. Enfim, vamos mostrar tudo. Vocês vão conhecer por completo agora. Gente, tour pelo quarto. Mas deixa o like, inscreva no canal. Isso aí. Chama as vovós para assistir esse vídeo. As vovós amam esse vídeo. Chama as vovós, as mamães. Todo mundo ama as vovós. Faz uma continha lá pro cachorro e se inscreve no canal. E deixa muito like, tá bom? Vamos lá. Vamos ver o quartinho do João Pedro. Vamos lá, porque agora é eu que vou abrir esse quarto pra vocês. É você que está abrindo. Vamos lá, vamos começar mostrando daqui. Gente, a visão daqui já tá linda. Essa visão aqui tá maravilhosa. Essa daqui, ó. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ah, deixa eu falar. Meu Deus. O Jefferson super acertou, né, amor? Porque eu amo verde. E eu sabia que se eu colocasse... Ele conhece os meus gostos. É. A gente fez aqui uma arca do João Pedro. Isso aí. Eu queria... Eu sempre falei isso pro Jefferson. Amor, eu quero tudo do João Pedro de bichinho. Eu acho lindo o bichinho. Eu quero bichinho. E eu quero coisa verde. Eu sempre falava pra ele. Ele já foi. Ele acertou. Ele não ia ser bobo, né? Porque ele ia ter um azul aqui. Ele ia colocar um negócio de astronauta, é. Mas, enfim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem os nichos, né? Olha só. Do móvel dele, que é um... Aquele lá tá sem ainda, mas nós vamos colocar, né? Aqui ali eu quero colocar um quadrinho, né? Com uma foto. Nossa. Colocar uma fotinha dele. Enfim. Aqui tem essas decorações. Eu amei esse elefante. Esse elefante aqui... Muito top. Muito lindo. Gente, mas que... Olha, que lindo que fica aquele contrastezinho ali do verde ali em cima. Aham. Dando uma cor, deu marronzinha. E esse aqui... É o porta-maternidade do João Pedro. Vocês lembram desse texto aqui? Vocês lembram que quando eu revelei a gravidez pro Jefferson, tinha esse texto, gente? Olha só. Olha que coisa mais linda. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e eu designei profeta às nações. Meu Deus, tá muito lindo. E esse aqui vai na porta-maternidade lá do João Pedro. Quando ele vira o mundo, vai estar lá anunciando que esse profeta chegou. Amém. Glória a Jesus. Então, tá aqui. Enquanto é isso, deixa aí, ó. Bem iluminado aqui. É, isso aí, ó. Tem esse ledzinho aqui. Desliga o ledzinho ali agora. Ó, gente. Quando a gente não quer o ledzinho, a gente desliga, ó. Desliga. Mas fica legal ligado. Mas fica legal ligado. Agora, fica ligado. Você vai ficar gastando isso. É. Vamos continuar, então. Vamos aqui, ó. Vamos vir pra cá? Gente, aqui, ó. O cestinho. Opa! Eu mando tudo de palha. Um detalhezinho importante. Né? Parece aqueles cestinhos do tempo de Jesus. Sabe? Com essa mantinha pra dar um charme. É pra dar um charme. E essas prateleiras. Olha ali, gente, o João Pedro. Olha isso ali, que espetáculo. Tá muito lindo. E essa pegada de couro, madeira. Nossa, eu amei. Isso aqui, a Sela improvisou, né? É, e eu coloquei aqui agora. Por quê? Porque eu fui arrumar as coisas da mala dele, né? Eu já trouvi muita coisa no lugar. E aí, ele ganhou bastante Bíblia, ó. Ele ganhou até uma Bíblia em inglês. Que toque. Olha só que legal. Gente, eu me lembro quando minha mãe lia pra mim as historinhas da Bíblia assim, ó. É, aqui, ó. Tem historinhas, ó, da Bíblia. Ó, Arca de Noé. Arca de Noé. Eu vou ler pra ele, gente. Exato. Porque é a partir daí que ele vai se basear pra começar a pregar. Ele precisa entender das histórias. É, isso aí. E aqui tem a girafa, ó, na mesma pegada do... Talvez aqui, gente, a gente mude, né? Troca isso aqui de lugar e coloque mais um bichinho aqui, um quadrinho. Mas essa parte ficou muito linda. A gente vai experimentando, né? Agora, o charme... A cama de babá. Essa cama de babá. Gente, essa cama aqui, nossa, toda vez que eu via os quartinhos, a gente... Eu babava, né, amor? Sim. Eu babava na cama de babá. Porque eu acho muito top. Fica aconchegante também. Às vezes você quer sentar aqui, descansar. O pai tá aqui dando um... Exato. Um help. Então, é legal ter essa cama. E às vezes, tipo... E às vezes alguém precisa dormir aqui pra ficar de olho no bebê. Já tem uma caminha aí. Tem a caminha aqui. Lembrando, lembrando uma coisa pra vocês. Que todos esses móveis aqui que a gente vai mostrar... Isso aí. Eu escolhi aonde? Na Tulipa B. Olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente. Olha aqui. Olha aqui. Tulipa Baby. Gente. Antes desse quartinho ser montado e do Jefferson escolher os móveis e de estar tudo aqui, gente, eu babava nos móveis da Tulipa Baby. Sério? Porque é esse tom de madeira. Não, é esse tom de madeira aqui, ó. Eu já amo madeira. Eu acho muito lindo. E esse aqui é a madeira mesmo, né, amor? Maciça, né? Sim, sim. Não, é top. A qualidade é incrível. Eles são demais. Não. Então, havia... E assim, ó. Até as pessoas que foram, né? Que daqui a pouco a gente fala sobre fornecer algumas coisas aqui. Falaram que os encaixes iam ser perfeitos. Que tudo ia dar muito top. Porque os móveis da Tulipa Baby é incrível. É incrível. Eu amava. Eu ficava apaixonada. Lá no Instagram deles, eu ficava babando nos móveis. Tem cada ideia de quartinho, cada coisa lá. Meu Deus, é maravilhoso. Então, vamos deixar o Instagram aqui pra eles? Eu vou deixar o Instagram. Vou deixar o site deles aí pra vocês. Porque se você não conhece, em sério... Pra as mamães de plantão ou as futuras. Ou as futuras. Então, já salvo. Porque eu, assim, eu antes de ser mãe, eu já tinha várias coisas salvas. Verdade. Porque eu sei que quando eu precisasse, eu já sabia onde eu ia querer as coisas. Inclusive, a Tulipa eu já seguia porque eu queria. E, ó, vocês escolheram essa linha de móveis, né, amor? É uma linha de móveis? Deixa eu mostrar, ó. Retro, né? Retro, ó. Tem esse pezinho. Olha aqui, ó. Esse pezinho aqui, deixa eu mostrar lá na... Lá, a cômoda. E o bercinho também. A gente pegou toda essa pegada retro. Deixa eu mostrar mais detalhes pra vocês. Aqui tem esse joguinho. Olha isso aqui. Ó, eu vou falar um negócio pra vocês. A pessoa que fez toda essa parte do enxoval aqui também... Surreal. Sério, surreal. Cara, que qualidade. Não, não, é sério, eu fiquei surpreso com a qualidade disso aqui. Olha isso, bordado. Olha esse... Não, não é o... Inclusive, tá aqui, ó, Maria Molina. Deixa eu pegar aqui. Opa, vamos ver aqui. Aqui. Maria Molina. Isso aí, Maria Molina, gente. Vou deixar o Insta dela aí também porque... Não, merece. Tem que indicar. Olha só que lindo esse negócio aqui, esses rolinhos que vieram na borda da cama. Vou confessar um negócio pra você, Su. Tudo de bilhinho, meu Deus. Olha aqui, eu e a Jaque, a gente ficou de cara. Por quê? Na hora de colocar todos os... Não, ela mandou completo. Todo o enxoval. Depois a gente vai pra lá. Tá incrível. Mas assim, ó, conversou tudo, ornou tudo. Não, olha esses bichinhos. As almofadas de qualidade. Não, é incrível. Meu Deus, incrível. Aí vem pra parte da cômoda. Olha essa cômoda. Sério. Tulipa, baby. Dá um close nessa cômoda. Nossa, eu amei, gente. Dá um charme. A madeira, né? Dá um aconchego. Aí aqui, ó, o kit higiene. É, agora nós vamos arrumar aqui, né? Faz cestinha. É, nós vamos arrumar. Eu já coloquei alguma coisa de algodãozinho. Ah, você já colocou. Vou arrumar. Aqui ainda vou colocar uma garrafa térmica, né? Que eu vou usar. Ó, o trocador. Maria Molina também, ó. Ah, verdade. Esse aqui veio junto. Meu Deus. Fácil de limpar, né? Fácil de limpar. Mas eu preciso dar um close aqui antes. É pra essa cortina maravilhosa. Meu, fala sério. Olha esse cara. É sério, deixa eu falar um negócio. Como que vocês conseguiram deixar... Foi isso que eu fiquei de cara, gente. Ficou muito harmônico. Não ficou pesado, né? Tipo, não ficou nada. Olha a cortina conversando. Confesso pra vocês, a corte arte me... Assim, ó. Eles me ajudaram. Olha essa telinha. Sim. Meu Deus, muito lindo. Muito lindo. Muito toque. Deixa eu arrumar aqui. Eu tenho toque. Isso, deixa eu ficar mais organizado ali. Essa cômoda maravilhosa. Tulipa Baby também. E aqui viemos para o berço. Meu Deus, vou dar um close aqui. Que que é esse pendente, gente? Fiquei apaixonada, sério. Meu Deus. Trouxe um toque moderno. Não, aqui... Aqui é... Incrível. Incrível. E o legal... Peraí, deixa eu fazer o teste. O legal é que essa luz é leve. Então, eu vou fazer o teste aqui pra vocês. Apaga as duas de cima. Porque quando o João Pedro estiver dormindo de madrugada, eu vou vir trocar ele ou dar uma marinha. Pra não dar aquele choque. Pra não dar aquela luz forte. Apaga mais aquela ali. Ó, gente. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai entrar daí. Aqui tá o normal, gente. Fica leve. Fica gostoso. Com o ambiente muito bom. Muito bom mesmo. Só pra trocar a fralda. Pra não precisar... Ó, daí vem aqui, ó. Né? Ficar acordando ele. Cadê o bebidinho de papai? Esse bebidinho de papai? Tá, agora deixa eu ligar a luz. Vamos ligar a luz. Então, liguei a luz. É só eu tô aparecendo nesse vídeo, né amor? Não, mas o vídeo é todo seu, minha princesa. É porque agora eu tenho o direito de mostrar. É, eu tô aqui na parte de trás, só na parte dos comentários. Então tá bom. Então vamos lá. Aqui tá o... Gente, o diverso. Meu Deus. Não, esse berço aqui, eu vou dar de novo um close lá, ó. Tulipa Baby. Opa, cadê? Lá. Aê. Esses novos da Tulipa Baby, é surreal. Esse berço tá lindo demais. Não, olha isso aqui, Su. Olha isso aqui. E olha... Você já tá imaginando teu bebezinho aqui? Com certeza. Olha isso aqui. Meu Deus, olha essa almofadinha. Que coisa mais meiga, mais fofa. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Os bichinhos. E esse macaquinho, gente? Não, esse aqui foi de última hora. Penduradinho. De última hora. Eu vi esse penduradinho desse jeito. Tá muito lindo. A ideia era colocar ele na cortina. Só que a gente amou ele no berço. Não, ele ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Muito lindo. O que tem ali do lado, ali? Aqui é a lixeira que veda o cheiro da fraldinha, né, gente? Ah, muito bom. Tu bota a fralda lá e... E já vira lá. Ah, e aí ela veda o cheiro. E aí ela volta. Por quê? Porque aqui, gente, ó, nós vamos fazer troca, já pegamos a fralda, já fecha ali. Isso aí. Então, aqui tá o berço, né? O passarinho que tá maravilhoso. Não, esse tá maravilhoso. Meu Deus, lindo. E essa? E a poltrona. A poltrona com mais um cestinho ali do lado. Mais um cestinho que ali tem as mantinhas dele, né? Cobertorzinho. Mas, amor, mostra o... O tapete. Tira lá o puff. Deixa eu filmar. Filma lá. Deixa. Agora deixa o papai. Aí, quando é pra força, tem que ser o papai. É. Olha lá. Olha lá. Olha, gente. Não. Tá muito lindo esse tapete. Olha só. Tô mostrando mais de longe aqui agora. E aqui, mamãe? Olha. Ah, aqui, ó. A almofada amamentação também da Maria Molina. Isso aí. E veio com todo o kit berço, né? O kit de cama. Esse aqui, gente, quando foi viajar. Meu Deus. E ela ficou... Não. Eu falei. Parece que essa ovelha, ela foi feita pra ficar aqui. Olha lá. Ela com o pezinho cruzado. Que coisa mais linda. As patinhas cruzadas. Meu Deus do céu. E eu amei também aqui, ó. Que tem boi serri, né? Boi serri. Ficou nessa parede e nessa parede. Aqui nós estamos pensando se vamos colocar quadro, mas eu acho que assim tá lindo. Mas eu acho que tá leve. Tá legal. Tá clean. Olha esse tapete. Gente, meu. Ficou muito harmônico. Tudo, 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 tudo. Aí, ó. Agora, vou virar aqui. Vai lá. É eu agora? Isso, você mostra. Agora você que vai mostrar. Você tá combinando, amor, com o ambiente que você tá de verde também. Eu tô combinando com o ambiente. Gente, olha o tamanho desse guarda-roupa. Olha o guarda-roupa. Esse menino não tem nem... Ele não tem nem... Nem coisa pra tudo isso, ó. Sobrou muito espaço. Tá bem improvisado, né, amor? Tá bem improvisado. Primeiro nós vamos organizar. Depois a Feli faz um turno. Pelo guarda-roupa. Pelo guarda-roupa e a coma. Isso. Que daí nós vamos mostrar tudo o João Pedro tem. Que daí as roupinhas, calçado e tudo mais. Ó, uma coisa eu vou falar, tá? Uma coisa... Será que eu posso falar nesse vídeo? O quê? Que tem um monte de gente querendo mandar presente pro João Pedro. Pode, pode falar. Fala. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Porque eu fui ministrar em alguns lugares e a galera falando assim, Jefferson, dá teu pix aí que eu quero dar uma fralda pro João Pedro. Pelo menos uma fralda. E eu falei, calma, gente. Não precisa fazer agora, não. Que depois a gente vai colocar lá no Instagram. Então você... Ou queria dar fralda, né, amor? E não tinha como trazer. Exato. Porque assim, tem gente que vai falar assim, ai, meu Deus, vocês não precisam. Ai, meu Deus. Gente, não. É as pessoas que querem, querem comprar uma fralda. Quem não quer dar, não dá. Não tem. Quem não quer participar, não participa. Quem não quer dar, não vem. Isso é pra quem quer dar. Pra quem quer dar. Tipo, tem gente que quer mandar uma lembrancinha pro João Pedro. Por carinho, por... É, por carinho. Por fazer parte aqui, tipo, acompanhar a gente desde o início. Meu Deus, tanta coisa. Eu vou mostrar no tour, né, amor? Né? Sim. No guarda-roupa e tudo mais. Mas tanto presentinho que a gente tem. Meu. Que a gente guarda com carinho e o João Pedro vai usar. Vai usar. Né? Imagina, tipo assim, tem gente que quer, nem que seja uma fralda, que seja, que não é barata a fralda. E é caro, né? Querem mandar uma fraldinha pro João Pedro? Fiquem ligados lá no Instagram. Isso. Fiquem a gente no Instagram. Isso aí. Nós vamos fazer lá uma ação junto com vocês. Isso aí. Aqui. Ó, o dia de resolvido. Ai, meu Deus. Gente, essa poltrona aqui também é da Tulipa. Também é da Tulipa. Teve uma pessoa que veio aqui, muito experiente com criança, que falou que foi a poltrona mais confortável que ela já sentou. Eu vou usar pra... Meu Deus. Não, ela é maravilhosa. É muito boa. Ela é maravilhosa. Depois que eu parar de amamentar, eu vou levar ela pro meu quarto. Se ele crescer, eu vou deixar na sala. Mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Ah. O que eu ia falar? Já tá. Ai, dá vontade de ficar aqui. É. É isso. Dá vontade de ficar aqui. Deixa eu levantar. Levanta a minha vidinha. Arruma lá de novo a ovelhinha. Agora, gente, é isso. O vídeo foi isso. Eu vou me despedir. Já vai se despedir? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. No final eu vou deixar alguns takes. Pra vocês verem alguns detalhes. Show. Eu vou deixar uns takes bem bonitinhos aí pra vocês verem. E quem sabe se inspirarem também. Top. E quem sabe, né, receber a indicação aí que a gente deixou pra vocês dos móveis, de tudo que foi colocado aqui, né, que o Jefferson e a arquiteta escolheram. E é isso aí. Um beijo pra vocês. Bye, bye. E vocês verão o João Pedro. João Pedro lá. Logo, logo. Bye, bye. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Legenda Adriana Zanotto